Olá meus amigos, olá amigas, olá pessoal, eu vou explicar um pouco pra vocês aqui, tá? Pra você entender uma coisa, pra você não entender só em um campo. Tudo que te faz tocar é só isso aqui que eu vou deixar aqui. Se você já sabe qualquer ritmo, né, e se você não sabe, amanhã eu vou deixar um vídeo com o ritmo mais fácil do mundo, que é o que mais toca música no mundo. E aqui, os acordes mais fáceis, a sequência mais fácil que existe, que toca os maiores sucessos. Eu sempre deixo esse contato aqui, mostro pra vocês, esse código aqui é o 94, que é o código do Pará, e o restante do número, o meu celular, pra você que quer adquirir cursos em vídeo, com parte de músicas cifradas e campo harmônico, tá bom? E também esse número aqui é o mesmo Pix também, se você quiser contribuir com o canal, você faz a sua doação aqui nesse Pix, ok? Olha só, o que eu quero mostrar pra você com uma música de sucesso, que é isso aqui, ó. É muito fácil você entender o campo harmônico e entender as sequências, por quê? Se você pega essa música aqui, ó. Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu De novo Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga toda o charme que puder pra ver se me venceu Essa música, ela tem um empréstimo modal O que é esse empréstimo modal? Ela vem pro Sol e esse Sol fica menor Isso é um empréstimo modal porque ele vem do mesmo campo harmônico do Sol Ele vem do campo harmônico do Sol Então, ele é um empréstimo modal menor, tá? Então, aqui o que eu quero passar pra você é Se você sabe os graus do campo harmônico, você já sabe que no Dó Por exemplo, ele vai pro Mi Né? E um Fá e um Fá menor Então, vamos ver se é Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Volta pro Dó Vê se me venceu Aí vem aqui Descansa e volta Que é o que eu fui pro descanso Então, tá Então, você imagina assim Se eu for pro Mi Pra onde eu vou, então? É fácil você saber Olha aqui Depois um Lá Depois um Lá menor E aqui, vamos ver se é Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Que distância aqui? Então, se você for pro Sol Como é que será o Sol? Será se vai pro Si menor? Vamos ver Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Faz pro Dó Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Então, isso aqui você vai conseguir colocar em qualquer tom que você quer E você vai cantar confortavelmente Achando o tom da sua voz pra tocar essa música E utilizando as sequências do campo harmônico Isso é quando você domina os campos harmônicos O que faz você tocar violão não é você saber uma quantidade de acorde É você dominar os acordes que você conhece Eu vou dar um exemplo Se você souber Dez acordes É capaz de você tocar E entender sobre eles Montar sequência Transpor com eles Entender sobre eles Um campo harmônico completo com dez acordes Você toca muito mais música do que uma pessoa que sabe cem acordes Mas não tem o entendimento dos campos harmônicos Isso é impressionante, né? Você com dez acordes Toca muito mais música Do que uma pessoa que sabe cem acordes E não entende deles Então, não é difícil É fácil Se inscreve no canal Deixa o comentário de vocês Esse é o primeiro vídeo Que eu estou fazendo nesse cenário novo Que era a minha casa Que eu fiz a mudança agora E estou preparando o meu cenário Então, se inscreve no canal E deixa o comentário de vocês aí Valeu! Tchau! Tchau!